Começando mais um que game é esse desta semana aqui na sua, na nossa RDC TV, canais 24 e 524 da NET. Estou com Eduardo Artioli, Eric Teixeira e Bruno Galto e juntos vamos comentar e debater todas as notícias do mercado de games que estão bombando esta semana. Aperta o start aí, vamos jogar porque aqui é multiplayer. E obviamente sempre convidando vocês para participar da nossa live no facebook.com barra rdctv digital ou também através do rdctv.com.br barra ao vivo. Assim também nas nossas outras redes sociais que é o Youtube, o Twitter e o Instagram através do rdctv digital. Tá certo? Participe porque no Facebook é o local onde você compartilha, convida seus amigos e também comenta e faz perguntas para nós aqui podermos responder. Tá certo? Roda mais uma vinhetinha aí que vamos voltar com as notícias quentes do nosso mercado. Gurizada, tudo tranquilo? Todos já compartilhando o programa, convidando os amigos e tal, os fãs, as assessorias de imprensa, né? Eu estou sabendo que a tua é bem forte, a tua é bem forte, que eu estou sabendo já. Tem que pedir. Bem atuante, bem atuante. A do Eric não precisa, né? Porque ele já domina. E a do Bruno eu já estou sabendo também que está se fortalecendo na questão dos quadrinhos e dos mangás e etc. Também é importante porque é um universo que também traz jogos. Mas vamos ao que interessa. O famoso jogo PUBG está lançando uma versão mais simples e menos pesada, né? Light. Light. E aí ela tem com versões aí entre 7, 8, 10, 14 bits, né? Para o sistema operacional Windows e também para o Intel Core 13 com 2,4 GHz. O que vocês estão achando? Tu acha que isso vai aumentar o público do PUBG em termos de jogadores ou vai se manter no mesmo, podendo até, digamos, não fazer sucesso essa versão Light porque ela não vai vir com alguns acessórios, né? Que são mais pesados. É, mas com certeza. Com certeza, sem dúvida. Eu sou uma pessoa que sofre com isso bastante, né? Meu computador não é lá dos melhores e eu quero jogar com os meus amigos e sinto, cara, meu computador roda jogos que são tão pesados quanto, pô, GTA V, que é um baita jogo. Agora o PUBG tem um grande problema, sabe? Pô, o Fortnite já é super otimizado, outros jogos também que são royales, assim, são otimizados. E o PUBG ficou um pouco para trás nesse quesito e perdeu muitos jogadores com esse problema, né? Que a gente espera que pelos que eles estão prometendo com esses Intels mais antigos, até as placas de vídeo mais antigas, vai estar rodando, né? Cara, a gente joga no celular para o PUBG, porque não rodar num computador já, né? Que é muito mais potente que um celular, mas não de última geração. Acho que vai vir aí para, com certeza, aumentar bastante. Eric, eu sigo a mesma linha do Eduardo Archoli, acho que o jogo tem que ficar acessível para todos, isso é muito importante. E dessa forma a produtora também acaba ganhando mais dinheiro, né? Porque ela vai acabar tendo mais público ainda. Se o jogo roda num celular, por que não rodar num computador de entrada? Hoje em dia, um computador básico que se compra é no mínimo um Core i3. E no Core i3 ele tomava um pouco de pau ali, porque ele não era otimizado para os computadores de entrada. E agora, e às vezes tem alguns telefones, os mais baratinhos, os smartphones, que rodam. E os computadores mais baratinhos não rodavam. Então vamos ver se agora eles vão agregar mais gente aí, com certeza. O Fortnite tem um desempenho melhor nos PCs e o PUBG, que foi o que trouxe essa nova modalidade e o Battle Royale, acabou ficando atrás do Fortnite. Então eles estão tentando reagir aí agora para pegar de novo esses clientes que eles deixaram escapar aí para o Fortnite. Bruno? O mercado se organiza, não adianta. O pessoal reclama, não é todo mundo que tem máquina, não que seja uma grande máquina para rodar, mas todo mundo quer jogar. O cara quer jogar, o cara é muito legal. E tu tem uma máquina legal, mas o teu amigo não tem. E vocês querem sociabilizar, é uma sociabilização isso aí. O cara quer jogar, tem que ter um facilitador, cara. Não dá para, até porque, vamos ser sinceros, né? Hoje em dia não é muito difícil ter um computadorzinho razoável, que nem um de entrada para poder começar a jogar. Então, facilitem, né? Facilite a vida dos jogadores, é isso que vocês têm que fazer. Hoje em dia, até um dos motivos dos videogames acabarem fazendo bem mais sucesso em relação ao computador na parte gamer, é que se tu comprar aquele hardware ali, bom, tu não vai poder atualizar ele, só quando sair uma nova geração. Mas, em contrapartida, tu sabe que se o jogo for lançado para aquele videogame, é para ele funcionar de boa, porque ele vai ser otimizado para aquele hardware ali, né? Se você precisar ter um HD de 4GB, gráficos Intel de HD Graphics 4000 e 4GB de RAM, ou seja, é um computador normal. São placas bem baixinho. É, é um computador normal. Mas tem uma coisa. Agora, a pergunta que eu quero fazer, e vocês vão ter que responder para os nossos telespectadores, que eu já recebi aqui. vai ser compatível com a versão mais pesada? É, esse é o detalhe. O jogador que tiver a versão mais leve, vai poder jogar contra na internet com o cara que tem a versão mais pesada? Eu acredito que sim, porque eles não vão limitar ou diminuir. A compatibilidade, eu pergunto o que estão fazendo aqui. Semana passada, eu estava jogando PUBG com os meus amigos. Aí, do nada, caiu o servidor. Eles fizeram uma atualização, no meio do jogo, 9GB. Agora, eles vão lançar um jogo Lite com 4GB, mas, poxa, só a atualização deles tinha 9GB do jogo original, sabe? Aí é que tá. Então, a gente fica nesse quesito, sabe? E eles também comentaram que vai ser um mapa só. Então, talvez, tu consiga jogar com essas pessoas que têm o jogo completo, digamos assim, mas em algum modo especial, num mapa só, entendeu? Não aproveitando tudo que o jogo oferece, mas também acho que vai ter essa possibilidade, sim. A gente espera isso. Essa compatibilidade pra que a versão mais pesada possa jogar com a versão Lite, né? Eu acho que eles não vão limitar, sim, e reduzir o público do jogo, né? Até porque, senão, seria como se fosse praticamente dois jogos diferentes. Ah, quem tem o básico só joga contra o básico e quem tem o computador melhor joga com quem tem computador bom. Eu acho que daí, assim, eles vão acabar criando duas plataformas, dois jogos iguais, mas diferentes. E não é essa a ideia deles. A ideia deles é fazer com que rode no computador de entrada. Ou seja, eles vão limitar, vão diminuir o conteúdo do jogo e tal. E pra... eles vão aprimorar o jogo pra rodar nos computadores mais fracos. Eu acredito que é isso que eles estejam fazendo. E vai diminuir também a questão dos mapas, né? Que é uma das coisas que mais pesam no game também. Eles vão pegar, vão diminuir pra um mapa ali, só vai poder jogar naquele mapa ali com os teus amigos. Se o teu amigo escolheu outro mapa que no teu computador não tenha, tu vai acabar sofrendo nesse lado aí, né? Mas eu acho que é uma tentativa válida. Eu queria só falar um spoilerzinho de crítica mesmo, que a gente vai falar aqui, né? Que vão ser os jogos mais vendidos. Rápido, porque nós temos outras notícias. Essa notícia também. Mas, cara, o PUBG é um dos jogos mais vendidos do mundo, cara. E não tinha essa versão, né? Agora eles reservaram uma equipezinha pra fazer isso. Ah, eu tenho que criticar, cara. Eles têm um estúdio monstruoso agora, separar uma equipezinha pra isso. Ah, que vergonhoso, cara. Tá certo. A franquia Dragon Ball Z ganhará um novo jogo, o RPG Projeto Z. O jogo já está em fase de desenvolvimento pela Cyber Connect 2, conhecida por jogos do Naruto. E ele deve ser lançado ainda em 2019 para PS4, Xbox One e também PC. Projeto Z terá Goku, Gohan, Piccolo, Vegeta, Frieza e tantos outros personagens, além do novo game Dragon Ball FighterZ. Anunciou a entrada de seis novos lutadores. O Jiren e o Weidel. Chega o game no dia 31 de janeiro. O que vocês estão achando dessa novidade, hein? Eu acho que os personagens pro FighterZ é muito importante, porque com a alta do filme que teve agora no início do ano nos cinemas e com o Dragon Ball Super, que fez muito sucesso no ano passado, são personagens essenciais que se não tivessem presentes no último jogo do Dragon Ball, que é de luta, fora esse do RPG que vai lançar agora, deixaria o jogo incompleto, né? Porque seria um jogo desatualizado devido ao sucesso do Dragon Ball Super que foi lançado no ano passado. E quanto ao Dragon Ball ali de RPG, cara, eu acho que é uma boa tentativa. Se eles conseguirem manter o nível de qualidade do Naruto Shippuden ali, tem tudo pra dar certo. Porque a história é rica do Dragon Ball, então eles têm muito conteúdo. Basta eles acertarem na gameplay, na jogabilidade mesmo. Porque recursos pra colocar no jogo, possibilidades e a história do game, todo mundo que conhece Dragon Ball sabe que é fantástico, né? Tu não acha que pode estar nascendo aí mais um e-sport desse novo Dragon Ball? É que eu não sei qual é a forma de RPG. Eu não sei se vocês vão fazer um RPG de turno ou vocês vão fazer um RPG de ação. Tem que esperar um pouco mais de detalhes, né? Se vai ser um MMO, vai ter 400 mil Gokus ali. Eu acho que não é essa a ideia deles, mas se fosse, bah, eu iria adorar, cara. Vai, ia ser top pra caramba. Ia ser uma loteira. Tu criar o teu Sayajin ou criar o teu personagem, assim como teve o Dragon Ball Xenoverse, que veio antes do Dragon Ball FighterZ, tu criava teu personagem e ia evoluindo ele, ia personalizando ele da forma como tu quisesse, né? Então eu acredito que provavelmente essa personalização vai estar disponível nesse Dragon Ball também. Esperamos que sim, né? Vamos também falar sobre os 10 jogos mais vendidos da história dos games. O décimo, Pokémon Red, Green e Blue. O nono é o eSports Resort. O oitavo ficou com o PUBG. O sétimo é Overwatch. O sexto é Mario Kart 7? Não, Mario Kart pro Wii. Pro Wii, hein? Quem diria? O quinto é o Super Mario Bros. O quarto é o Wii Sports. O terceiro é o GTA V. O segundo é o Minecraft. E o primeiro, pra minha surpresa. Até que nem tanto. Mas, perto dos outros que estão sempre sendo mais noticiados, como mais vendidos e tal, é o Tetris. Eu nem sabia que vendia Tetris. É o Tetris que está em primeiro lugar entre os games mais vendidos do mercado. Na história, né? Na história. Mas é que Tetris é demais, cara. Vocês já viram os campeonatos mundiais de Tetris? Nem sabia que existiram. O cara rola, tem no YouTube lá, live de uma hora, os caras suando aqui, jogando Tetris. Nesse momento, com essa minha afirmação, que eu nem sabia que existiam campeonatos mundiais de Tetris. Eu estou sendo odiado agora pelos telespectadores. É, mas é que... Não, sério, eu não sabia mesmo. Peço até desculpas pela minha desinformação. E é muito bom, cara. Tetris é muito show. Não, eu resolguei. É divertido. O que eu notei dessa lista, cara, chegou a comentar, pô, pro Wii, mas 80% da lista são o Nintendo, cara. Sim. São, é, Mario, é, o que mais tinha aí, desculpa, Pokémon, Wii Sports, né? Então imagina, cara, pô, os caras, por mais que a gente fale aqui de computador e tal. Foi o console mais vendido da Nintendo. E ele, se eu não me engano, os números que eu vi, ele é o único console que bate com o Play 2. E por que ele deixou a saída do mercado, então? Na verdade, acabou acontecendo que o Wii U, que foi o sucessor do Wii, acabou decepcionando bastante. O Switch agora está retomando. O Switch está vendendo muito bem. Tanto que, por exemplo, ficou uma lacuna ali, faltando um videogame da Nintendo, quando saiu o Wii U, porque a plataforma de desenvolvimento de jogos pro Wii U, ela era muito difícil. Então o que aconteceu com o Wii U? Ela só recebia os jogos exclusivos, que já são maravilhosos, né? A jogada OK Kong, Mario, Zelda, Metroid, esses outros, tava já de bom tamanho. Só que ela não recebeu PESA, não recebeu FIFA, não recebeu GTA, não recebeu uma porção de jogos que saía pro Play 3 e pro 360. E daí acabou o Wii U ficando abaixo dos outros. E agora, na nova geração, com o Play 4, o One e o Switch, o Switch está retomando o mercado, o Xbox One deu uma decaída e o Play 4 é o mais vendido dessa geração. Só que na geração do Play 2, quando saiu o Wii com aquela novidade de tu jogar com sensores de movimento, entre outras coisas, aquilo ali acabou fazendo muito sucesso. Então foram 170 milhões de Wii vendidos, o que contribuiu pra ter uma grande massa de gente pra comprar os jogos, né? Tá certo, então. Vamos fazer o nosso intervalo comercial, que você continua aí no seu sofá de casa, no celular, no iPad ou em qualquer plataforma que você possa nos assistir. Não sai, a gente já volta com o que game é esse? Voltamos com o que game é este desta semana, aqui na sua, na nossa RDC TV, canais 24 e 524 da NET e na live facebook.com.br.rdctvdigital ou rdc.com.br.auvivo. Também você nos acompanha nas outras redes sociais, que é o YouTube, rdctvdigital e no Twitter, no Instagram, arroba rdctvdigital. Sabe por quê? Porque o Rio Grande se conecta aqui, tchê! Eduardo Artioli, tu que domina, digamos assim, essa parte do GTA, RC Bandido tá oferecendo recompensas de até mil GTAs, é isso? Um milhão, um milhão. Um milhão de GTAs. Um milhão. Em bônus durante o mês de fevereiro. Por favor, explica para os nossos telespectadores. O que tá acontecendo? Quem joga GTA, quem conhece ali o GTA Online, tem esse evento que tá rolando agora, que é de RC, são carrinhos de controle remoto e tá valendo porque tá dando muita grana. Sabe como é importante ter dinheiro no GTA Online, né? Comprar casa, comprar carro, compra tudo, faz missão, comprar arma, explode tudo. Precisa participar desse evento, hein? Não perde, vai atrás, porque tá dando muita grana. Agora é o evento do mês que tá rolando. São 250 mil por final de semana, né? Ele não é tudo de uma vez. Ah, tem que jogar, tem que jogar, exatamente. Todo final de semana tem que fazer, entrar online lá e jogar, que os quatro próximos final de semana vão valer 250 mil cada, podendo totalizar um milhão aí de dinheiro aí no GTA Online. E o que eu pude ver, as corridas são de descer ladeira baixa, né? Não, é muito bacana. É divertido pra caramba. É divertido pra caramba. Tá certo. Gente, no último final de semana, nós tivemos aí o grande evento que parou meio a Porto Alegre e que compareceu 25 mil pessoas, que é sobre o Pokémon Go Safari Zone, que foi um evento internacional de referência ao jogo de celular, móvel, onde você caça os bichinhos e depois enfrenta os amigos na realidade aumentada. E Porto Alegre foi sede, né? Deste evento onde você não enfrentava os seus colegas, mas sim caçava bichinhos para você montar o seu time. E o Eric Teixeira, nosso parceiro aqui, nosso colega, esteve lá e nós vamos ver alguns VTs que ele fez e vamos ficar comentando em cima. E aí, Eric? O que tu tem pra dizer mais sobre o Pokémon Go Safari Zone? Cara, eu acho que o evento foi maravilhoso. Dentro das possibilidades aí, eu até imaginava uma coisa um pouco diferente, mas é porque eu também não tinha noção nenhuma de como seria, né? Mas eles acabaram fechando as ruas ali na volta. Eu achava que eles iam fazer uma parte fechada que ia chegar lá e ia chamar atenção, assim, porque ia estar fechado e só entrava lá quem era treinador de Pokémon. Não foi bem isso. Na verdade, todas as pessoas que quisessem passear lá pelo meio podiam. Então, na verdade, é uma coisa bem livre. Muitas pessoas estavam olhando quem não conhece o jogo e achando estranho. Porque, bai, o que é isso? Pokémon? Aí uns conheciam, já tinham ouvido falar por cima e tal. Sim, para o desenho da televisão. Mas esse daí são dois youtubers que são de São Paulo, se eu não me engano. São dois caçadores Pokémon. Ele tem um canal de YouTube com mais de 180 mil inscritos. Um canal próprio, específico de Pokémon Go. E essa daí é uma americana que veio pra cá. E, pelo que eu já vi, o canal dela é Holly. E daí ela participa de vários eventos. Ela vai no mundo inteiro, em todos os eventos que tem Pokémon. Viaja o mundo inteiro. Deve ter dinheiro aquela ali, né? Porque, assim, a Niantic, ela não patrocinou ninguém. Todos os caçadores Pokémons, todas as pessoas que vieram, foi por conta. Não tivemos aqui visitantes, assim, ah, a Niantic liberou ou pagou dinheiro pra eles virem pra fazer propaganda do jogo. Isso não rolou. Mas ela gastou cerca de 300 mil dólares pra que esse evento acontecesse aqui. E a primeira edição da América Latina... Quantos? Repete. 300 mil dólares. 300 mil dólares pra prefeitura de Porto Alegre. E a prefeitura de Porto Alegre, ela gastou mais grana ainda. A prefeitura de Porto Alegre não foi revelada os números. Mas a Niantic foi cerca de 300 mil dólares pra que esse evento acontecesse. Tá, e esse evento, ele foi de extensão ali do gasômetro até onde? Começava ali na usina do gasômetro e ia por toda a orla até perto do Beira Rio, até ali o Parque da Marinha. O Parque da Marinha ali, o Parque da Marinha, aquele onde o pessoal... Aquele parque ali... Sim, onde o pessoal faz o churrasco pré-jogo do Inter ali. Exatamente. Ah, entendi. Toda aquela hora, todo aquele pedaço ali, como pode até ver nesse mapa, mostra ali os pontos onde tinha aqueles triângulos, quadrados ali na verdade, losângulos. Sim, o mapa ali. Eles são os pontos onde tinha distribuição de água, onde tinha o pessoal pra tirar dúvidas sobre o jogo e sobre quais eram as áreas que o jogo estava rolando. Tinha poofs também, né? Tinha lugar pra o pessoal poder parar, sentar, descansar, carregar o celular com tomadas ali. Foi uma coisa bem bacana e muito bem organizada. Tinha muito policiamento, então a segurança estava de um lado ao outro, ela estava bem reforçada, né? Sim. E no final do dia também teve um encontro ali entre os youtubers. Teve cerca de 15 youtubers que vieram jogar aqui em Porto Alegre. E a Holly, que eu acho que foi a que mais chamou atenção por ela ser lá nos Estados Unidos. E essas bandeiras aí significam o quê? Essas aí são as cores dos times, né? Que cada jogador, quando inicia o jogo, escolhe um time pra defender e tu não pode mudar depois. Sim. Aí depois, quando tu faz batalhas e outras interações dentro do jogo... Mas teve batalhas entre os jogadores ou era só caça de... Tem como tu fazer batalhas. De monstrinhos pra que tu pudesse montar teu time. O evento era pra caçar os pokémons. Porque o que aconteceu nesse evento? Esse evento ele liberou pokémons que não aparecem aqui em Porto Alegre. Existem os pokémons regionais, que quem joga o jogo sabe do que eu tô falando. Sim. Que eles só aparecem em determinados lugares do mundo. Ou seja, tu só consegue pegar aqueles pokémons indo até esses lugares. Essas pessoas que vieram pra cá, por exemplo, tinha o pokémon que era um peixe, conhecido como relicante. Ele não tem aqui na América Latina. Então quem que iria pegar esse pokémon, tem que desembolsar dinheiro, tinha que vir até a Porto Alegre. E outra, tinha que ter o convite do evento. Porque senão ia chegar aqui e não iria conseguir pegar o pokémon também. Eu vi uma reclamação de um amigo meu que participou da sexta-feira. Ele falou que quando chegou lá, era das 10h às 6h da tarde, né? Deu um problema pra tu checar ali o teu celular falando que tu tava participando no evento. Que foi um erro deles, um bug. E eles prorrogaram, então, por mais duas ou três horas o evento durante aquele dia. É, tava marcado até às 18h e eles prorrogaram até às 20h por causa desses erros que deu no início. Outra coisa que ficou bem bacana que eles liberaram nesse evento é como tem o Pato ali, que é o Psyduck. E em referência à Lagoa dos Patos, que é aqui no Rio Grande do Sul, eles liberaram a versão Shine do Pato, do Psyduck. Que ele é, a cor normal dele é amarela. E daí eles liberaram ele na cor azul, que era, o Shine é um pokémon raro que tu encontra dentro do jogo. E ele foi liberado, disponível no jogo, a partir desse evento, que foi lançado aqui no Porto Alegre. Legal. E teve bastante oportunidade também de conhecer outras pessoas, né? De outros lugares, poder até trocar os pokémons, né? Isso. Teve muita gente que fez essa troca, que nem esses pokémons aí que são de determinados lugares. Que nem aqui tem alguns pokémons que são muito... Esse aí é o Psyduck que eu falei, ó. Esse pokémon foi lançado nesse final de semana em alusão à Lagoa dos Patos aqui em referência a Porto Alegre. Uma homenagem... Uma homenagem da Niantic à Porto Alegre, agradecendo pelo evento ter acontecido aqui e tudo mais. Legal, legal. Baneiro. Gente, com nossas participações aí, querendo mandar abraço a alguém comentando. Quero mandar um especialzão aí para o Jonathan Silva, meu grande amigo de infância aí, que me falou tudo sobre esse evento, participou lá. Então, um grande abraço para ti e todo mundo, meus amigos aí que entraram na live aí, tem que agradecer vocês. O programa é para vocês. Eric. Eu queria fazer um agradecimento geral aí para todo mundo que está assistindo a gente e convidar para continuar assistindo nós aí. Quem chegou tarde e não pegou o início do programa, pode olhar aí através do Facebook ou do YouTube e ficar ligado aí na semana que vem aí às 17h30 que temos mais novidades aí para trazer. 17h30 que eu falei? Não, tu falou 17h30, é às 17h30. Ah, às 17h30, é. Começa às 17h30. Às 17h30, não é confusão. Não, está convidando para ver o final do programa. Tá bom. Gente, esse foi o Que Game é Esse dessa semana. Você fica ligado aí nas nossas redes sociais para nos acompanhar. Um grande abraço para o Alto e Avante e até a próxima semana. Um grande abraço para o Alto e Avante e a próxima semana.